Aê! Estamos ao vivo! E hoje somente pelo Instagram. Vamos dar um tempinho aqui pro pessoal entrar. Hoje a conversa é muito bacana. Show de bola. Maravilha hoje, hein? Fazendo live aqui fora de casa, tô em viagem aqui, consultoria, rodando aqui, conhecendo e visitando uns piscicultores aqui de produção de peixes em tanques rede. E cheguei aqui correndo no hotel aqui pra poder fazer essa live pra gente começar aqui trocando essa ideia, essa experiência. É uma conversa que hoje ela já foi muito solicitada aqui no nosso perfil, né? Até então a gente não tava... Aí, ó, já entrou o nosso convidado aí. Maravilha, a gente já começa. Yuri, tá com a gente aí também. Muito boa noite. Boa noite a todo mundo aí, ó, que vai entrando aí. Mais uns dois minutinhos aqui. Beleza, já podemos começar aqui então, ó. Deixa eu chamar aqui o Marcelo pra gente já começar aqui enquanto o pessoal vai entrando. Já mandei o convite aí pra gente começar. Vai lá, vai só no Instagram. Oi, Marcelo. Fala, Paulo. Fala. Beleza, tudo bem? Tá jóia? Rapaz, que beleza, então. Tá bom, que hoje a gente faz só aqui no Instagram. Tô enviado. Tudo beleza? Tô te ouvindo? Você tá me ouvindo tranquilo? Perfeitamente. Eu já tô aqui no hotel aqui e o... Ó, o pessoal tá dando boa noite aí. Juliane, boa noite. Boa noite, Helena. Boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Mel, todo mundo que tá entrando conosco aí. Muito boa noite. Aqui eu tô no hotel, rapaz. Tô segurando o telefone aqui na mão aqui. Tá sem suporte aqui. Mas vamos que vamos. É assim que vai. Tô em Goianese, cara. Tô no interior do estado de Goiás aqui. Você já veio pra cá? Conhece pra cá? Não, Goiás não. Goiás eu conheço. Conhece? Eu sei que... Teve um cliente que eu tava atendendo esses dias. Você deu uma consultoria pra ele de tanque suspenso. Seu Wellington, de Paranaguara. Ele falou que fazia uma consultoria... Ele falou que fazia uma consultoria online com você. Comigo? É, ele falou que era com você. Será que não? Será que ele tava confundindo? Que ele falou assim, é aquele famoso dos tanques suspensos, o Chey. Aí eu falei assim, ó, tá, eu conheço ele, a gente segue ele lá, tudo assim. Assim, foi ano passado, não foi agora esse ano, assim. Foi ano passado. Não, mas eu assim, não. Eu lembraria. É? Não. A gente nem trabalha... Eram umas dicas. Ele segue muito lá no YouTube e vê muito material que vocês colocam aí, né? Às vezes não era nem consultoria, né? Às vezes foi só uma conversa, mandou uma mensagem, alguma coisa assim, pra poder participar. É, pode ter sido. Aí é bem capaz, mano. A consultoria eu ia lembrar. É. É, eu acho que mais ele falou consultoria, mas deve ter sido ligou, conversou, falou alguma coisa lá, sim. E foi assim que aconteceu. Mas maravilha. Primeiramente, muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite aqui, de conversar comigo aqui. Aqui, essa produção em RAS é um dos assuntos que sempre foi solicitado aqui. Fala de RAS! Fala de RAS! E aí, finalmente, eu consegui uma pessoa capacitada e gabaritada pra poder falar de RAS aqui pra nós aqui. Olha aí, ó. Dá uma abaixada nessa régua. Tranquilo, sem problema. Rapaz, ó o Tachibana com a gente aqui, rapaz. Só tá entrando um chique aqui hoje aqui pra assistir aqui, ó. Que beleza. Boa noite pra todo mundo. Leonardo, Gabriel, Aqua. Show de bola. Maravilha. Pessoal, muitíssimo boa noite a todo mundo que tá entrando aí. Quem tá entrando, aproveita e já vai clicando aqui no aviãozinho, já vai chamando mais gente pra poder participar. A Vanessa Ripscher, aluna nossa aí do curso Psicultura na Prática, entrando pra poder participar aqui também. Hoje tem uma aluna aqui, Marcela Juliane, é uma aluna do curso Psicultura na Prática. Eu falei pra ela ontem que a gente teve uma mentoria ao vivo. Falei assim, olha, amanhã você não pode perder, porque ela tá com um tanque lá de recirculação. Então eu falei assim, amanhã é o dia de você entrar pra poder mandar essa pergunta pro especialista lá, que aí ele tá pronto pra poder... Isso, exatamente. Boa noite aí também pra Elaine, que aluna nossa entrou. Maravilha. Marcelo, muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite de falar aqui conosco hoje aqui no Sistema de Raça. E eu vou pedir que você se apresente pra todo mundo que tá entrando aí pra poder a gente começar nosso bate-papo. Tá bom. Vamos lá, cara. Obrigado aí pelo convite. Acho que toda oportunidade que a gente tem de conversar sobre aquicultura no geral. Recirculação é um assunto que é um dos assuntos que a gente acaba lidando, trabalhando na empresa. Mas assim, eu sei que é um assunto que chama muito mais atenção pros outros assuntos mais tradicionais. Eu, de formação, sou biólogo marinho. Eu tenho mestrado e doutorado na área de aquicultura lá pela FURG. Já vou fazer aí uns quase 10 anos no cabelo doutorado. O tempo tá passando aí pra gente cada vez mais rápido. E eu fundei a Altamar em 2015. A Altamar é uma empresa que a gente é focado no desenvolvimento de soluções pra aquicultura. Ou seja, a gente, um pouco antes de eu fundar a Altamar, eu já vinha uns anos antes já entendendo que havia muita demanda por infraestrutura, ou seja, coisas de bastidores da aquicultura mesmo. E a gente não tinha fornecedor no país ou corpo técnico pra dar suporte, pra atender esse tipo de demanda. Então, eu decidi empreender ao invés de continuar na academia. E Altamar, hoje em dia, a gente é focado na parte de tratamento de água. Obviamente, recirculação é bastante difícil. É um tema bem recorrente sobre as coisas que a gente atende. Mas, muitas vezes, não é a circulação em si. É desinfecção de água de entrada, controle térmico, oxigenação ou aeração, né? O que a gente tem feito é basicamente fugir um pouco da coisa mais básica aí, de material de consumo, né? Maravilha! Hoje, estamos seis anos de empresa, né? Estamos em Jacareí, a gente fundou a empresa em Santos, ali no litoral de São Paulo. E no começo do ano, a gente migrou pro interior pra poder expandir a empresa. Tá? Então, é isso. Então, é basicamente fornecimento de equipamento, né? No grosso que a gente faz integração, né? O que eu faço no dia a dia é integração, ou seja, é entender as demandas de piscicultura ou no aquário público, zoológico, que a gente tem bastante também. E ver qual que é a solução, né? Que é mais adequada pra resolver aquele problema. Às vezes, a gente tem mais de uma opção e entender aí qual que é mais adequada pra cada caso. Show de bola! Maravilha! Dá só um boa noite especial aqui pra galera que tá entrando aqui. Meu amigo Eduardo, da Ecofiche, a minha amiga da Aquacuesta, que é a Isabelle aí, ó. A Isabelle aqui foi uma das primeiras alunas nossas aqui. Também te conhece aí, todo mundo aí conhece aí a Altamara. A gente segue o perfil, viu que o trabalho é muito bacana, muito bem feito. A gente tem um amigo em comum. Na verdade, a gente tem vários amigos em comum, né? A gente tem... Quem me recomendou... Quem me recomendou você foi o doutor Eduardo Sanches, lá do Caunesp. Eu falei assim, Sanches, como é que faz, cara? Tá todo mundo pedindo pra falar de raça. Quem que eu falo? Rapaz, você só tem um cara pra falar de raça aqui no Brasil. É o Marcelo Cheio. E foi ele que me passou o seu telefone pra poder conversar. Tem amigo é muito bom, né? Os caras levantam a bola, né? É pra eles servem os amigos, né, rapaz? Então eles vão mandando isso aí pra gente. Maravilha, então, pessoal. Pra começar aqui a conversa, o bate-papo aqui com o Marcelo. Ah, você tava na semana passada com o Giovanni, aí, cara? Eu vi que vocês fizeram uma live bem bacana também falando na semana passada com o Giovanni. A gente fez. O Giovanni também é amigo, então é difícil de... Aquele cara que a gente se liga, manda mensagem, manda piada. Hoje a gente vai estar mandando piada pra ele. É... O Giovanni, ele também fez aí uma... O caso dele é meio parecido com o nosso, né? Porque ele também fez a carreira acadêmica e fundou Agocultura Brasil. Tem fazenda também, né? Então fica naquele interstício entre fazenda e academia, né? Indústria e academia. Maravilha. Chor de bola. Bom, vamos lá, Marcelo. Pra gente dar uma alinhada aqui, então, conversar, fazer esse bate-papo aí sobre o sistema raça. Pra gente alinhar. Eu sei que tem gente aqui que conhece o sistema, tem gente que até trabalha com esse sistema, mas tem gente que também que é novidade, que acaba sendo novidade. Como é uma demanda aqui do perfil, que o pessoal pede muito, pra gente dar uma alinhada assim. Se você pudesse conceituar o sistema pra nós, como que seria uma definição, uma explicação sobre ele? Tá. Então, assim, a sigla RAS, né? Vamos começar do início, né? RAS significa Recirculation Aquaculture Systems, né? Então, em português, seria Sistema de Recirculação e Aquicultura. E significa, né? Do modo tradicional de aquicultura, né? Que seria, por exemplo, comparar com o viver escavado, né? Com o tanque. Normalmente, os sistemas tradicionais, eles têm um corpo d'água, um tanque, né? Independente do formato. E a gente troca a água à medida que a qualidade de água se deteriora. Tá? Ou você precisa de oxigênio, algum gatilho vai te demandar uma troca de água. Os sistemas de recirculação, eles são, basicamente, quando a gente pega qualquer um desses tipos de tanque e a gente consegue fazer um tratamento de água, onde a gente tenha, ciclicamente, algum tratamento e reuso da água. Tá? Mas ele não fala, Paulo, especificamente o quanto de água eu tô reutilizando. Tá? Ele não significa o quanto. Ele simplesmente condiz que existe uma reutilização da água. Tá? Uma recirculação. Então, eu recebo muita consulta. Acho que você também, acho que, quando as tuas vindas e vindas aí, deve acabar conversando sobre raça. De forma, às vezes, não sei nem se é numa atuação direta, assim, mas eu recebo muita consulta e as pessoas acham que recirculação não tem troca de água. Tá? Obviamente que o que se busca é reduzir o consumo de água. Mas recirculação, na grande, vasta maioria, assim, do que é produção, ele depende de troca de água. O que vai acontecer, normalmente, é que ela vai ser uma troca de água inferior ao que se você não tivesse um sistema, né? Ou seja, pra ele se valer a pena. E, normalmente, você tem algum gargalo pra ser resolvido, né? Que te complica aí a troca de água. E aí, a recirculação entra como uma ferramenta pra preencher essa lacuna, esse gargalo. Dificilmente, a recirculação é a primeira opção pra alguém que tá produzindo qualquer coisa. Então, se a gente for imaginar uma indústria que é bem consolidada, que é, por exemplo, o salmonicultura aí na Europa, né? Na América do Norte. Tem-se começado a recircular a água por causa de problemas com patógeno, né? Ou seja, o salmonídeo sofre muito com viroses, com parasita, né? Com copepo, de legislação cada vez mais severa. Então, isso tem forçado a recolher os tanques redes do mar e aplicar algum sistema de recirculação. E aí, ou seja, o quão severo esse sistema vai ser, ou seja, o quão fechado ele vai ser, vai depender do tamanho do gargalo que tem que ser resolvido, tá? Mas, assim, dificilmente... É, eu quero criar peixe e a primeira... Primeiro, a ideia é recircular. Dificilmente isso acontece. Eu não conheço, por exemplo. Bacana. Até interessante você... Não, sim, sim. Até interessante você falar isso, porque... A gente vê muita demanda desse sistema de recirculação. Eu não sei se você acompanha mais Facebook, assim, né? A gente vê muita demanda lá, assim, e o pessoal fala como se fosse a coisa mais simples do mundo. E pelo que se demonstra, não é a coisa mais simples do mundo. É um sistema intensivo de produção, não é? É, para ele ser viável, geralmente ele é super intensivo, né? Inclusive nas espécies que são produzidas, que a gente... Se já tem protocolos ou produções bem estabelecidas, a gente vê... Vou dar um exemplo. Uma produção de esmolte, né? De juvenil de salmão em recirculação é bem comum, né? A operação, sei lá, em 70, 75 quilos por metro público. Para juvenil é uma densidade bastante alta, né? Ou seja, no caso das fazendas que eu conheço, que eu já visitei, o problema deles... Olha, eu tenho vizinhos que produzem também salmão e se ele se contamina, eu vou acabar me contaminando. Então, eu tenho que recircular para a gente ganhar segurança aí, né? Quanto a uma barreira sanitária, vamos chamar assim. Ou outro gargalo, sei lá, é térmico. Eu produzo uma espécie de água quente, né? Vamos falar no caso do Brasil, que seria mais comum. Eu tenho um inverno bem marcado, sei lá, região sul do país. E se você tem um tanque onde você precisa trocar água, e cada vez que você troca água, você tem que esquentar essa água de novo, talvez o gasto energético recirculando seja... Compense o gasto energético que você teria se você fosse aquecer toda a água quente. Então, assim, ah, mas qual que seria a outra opção? Ah, a outra opção seria não trabalhar no inverno. Mas, às vezes, estrategicamente, né? A gente já atendeu alguns clientes lá na região do Paraná, ali de Tilápia, onde a gente falou, ah, vamos montar sistemas menores para viabilizar a reprodução durante o inverno. Ah, vai reproduzir tudo em recirculação? Não. Eu vou produzir todo o juvenil que eu tenho aqui em recirculação? Não. Mas eu acabei com o meu gargalo do inverno. Lá para outubro, quando eu tenho água quente, eu já tenho o juvenil de 30 gramas. A produção inteira, não. Eu tenho o suficiente para começar a polvar os rileiros. Show. Ele não necessariamente é... Não é uma coisa ou outra, né? Eu acho que... Ele chega para somar dentro do sistema produtivo do produtor do interessado, na verdade. Ele vai estar lá no buraco, ele vai resolver o gargalo aqui, né? Porque se você... Enquanto a gente tiver água, vamos falar... E outra coisa, no Brasil a gente produz espécies muito rústicas, né? Hoje eu estava conversando com o Tiago lá, que é professor da UDESC, hoje à tarde, e aí ele me deu o exemplo. Eu falei, ó, a gente estava montando um sistema que eles estão fazendo experimentos com truta lá, e aí ele falou, ah, olha que engraçado, né? Truta é um animal bem excessivo ao oxigênio. Então, os imediatos de exigência são bastante altos, a gente tem que acompanhar isso. Agora, se a gente fosse falar de espécies nativas, as taxas de recirculação, a qualidade de água, a gente passa a ser outra. Ou seja, a infraestrutura necessária talvez seria bem menor. Ele falou, no exemplo, ah, quando eu estava fazendo os experimentos um tempo atrás daqui, a gente chegou a ter oxigênio quase zero, e o Jundiá estava lá, filho da vida. Ou seja, isso quer dizer que, deixa bem claro que é espécie dependente. E a gente ainda tem uma carência muito grande de informação e de protocolos bem desenvolvidos para nossas espécies nativas. Verdade. A gente vê muita coisa de recirculação das espécies europeias lá na América do Norte, e normalmente são poucas espécies que se tem muita informação. E aqui no Brasil, outro dia eu recebi uma tabela de um produtor de alevino, a tabela de preço do cara tinha 20 espécies diferentes, sei lá. Ou seja, é inimaginável isso em outro país. Então você tem que criar um protocolo para cada uma delas. Da mesma forma que tem um protocolo de intuição, tem um protocolo de produção específico para espécie, a infraestrutura também deveria ter. Então isso tem alguns cargalos aqui, alguns nós que a gente precisa desatar ainda no país, que vai ser bem complicado. Complicado não, é mais moroso, vai demorar mais. Com certeza. É burocracia aqui no nosso país, rapaz, nem se fala. E é uma coisa muito bacana que você colocou aí, que o sistema, por ele utilizar, ele tem a renovação da água nele lá, mas ele reduz bastante essa utilização, né. Então assim, a gente teve, por exemplo, aqui em Goiás, a gente teve um processo de criação de camarão em tanque suspenso, que ele passou muito mais rápido dentro da Secretaria do Meio Ambiente, justamente por ser um sistema fechado de recirculação. Então assim, foi até o primeiro projeto que foi aprovado aqui no Estado, que foi o Luiz Henrique Vilaça, que fez esse projeto aqui. Ele passou muito rápido, eu acredito que na época ele contou para nós, foi mais ou menos uns seis meses, num processo que demoraria, sei lá, um ano e meio, dois. Passou esses seis meses justamente porque os caras não tinham como bater naquilo. Por quê? Porque o sistema é fechado. O sistema é fechado. Não tem como se escapar dali de dentro. A distância que ele está, de repente, de um córrego, de um anancial, é impossível do animal sobreviver até lá. E minimiza a utilização da... E camarão marinho? Sim. Então, ou seja, camarão marinho caiu num córrego e acabou. E aí, o que vai dar? Então ele conseguiu ultrapassar essa barreira da lentidão do processo, porque não tinha onde o cara pegar e pegar um ponto ali, e dizer, não, esse aqui eu vou enrolar esse aqui de propósito aqui para poder tragar. Não tinha como. O sistema é fechado, camarão marinho, não tinha como ele fazer diferente. Esse é uma das vantagens também da recirculação. Você tem... A gente tem essa questão das espécies exóticas, e dependendo da situação... Esse é um caso ótimo, inclusive, para dar como exemplo. Você não tem risco de introdução de espécies exóticas. Acabou. O animal caiu ali e está morto. E poderia ser a mesma coisa, no teu caso ali é salinidade, o problema. Mas poderia ser temperatura. Tenho acompanhado, tem uma empresa que se instalou em Miami, ali, na região de Miami, para produção de salmão. Só que ele está do lado do mar. Aí você fala, bom, se o peixe marinho cair no mar, problema. Não é, mas se você botar um salmão na água, praticamente 30 graus lá da Flórida, não tem mais salmão, né? Então, beleza, não tem muito o que discutir. Essa é uma das vantagens também. Por exemplo, como eu falei, a gente tem que cumprir algum gargalo, né? Para valer a pena a recirculação. Então, no caso, nesse exemplo do camarão em Goiás, resolveu, né? Eu tenho preço alto do camarão aí na região, no estado, porque está longe de ser produtor. Eu não tenho risco de introdução de espécies exóticas. E eu não tenho nenhum concorrente em volta também, inclusive. Ou seja, mais fresco que isso, impossível. É a mesma coisa do salmão lá, da Atlantic Saffir, lá na Flórida. Ele está muito, muito longe de qualquer outro centro produtivo. Eles não têm isso de introdução de patógeno, mesmo que o centro pega nada salgada. Os centros de produção, mesmo que os que existem nos Estados Unidos, estão bem longe dele. Os Estados Unidos é um país tão... Mesmo a situação da gente, é um país enorme. Então, a distância interna, às vezes, é mais longe do que uma importação. E ele está um preço de mercado. Ele ofereceu um produto fresco para o mercado de nicho, basicamente. Mesma coisa. Exatamente. Outras coisas que levam também a demanda de recirculação, ou seja, restrição severa de água, seja ela uma operação já existente. Vamos falar que você tem um corpo d'água lá, que eu consigo coletar, sei lá, 5 cúbicos por hora. Eu quero aumentar minha produção. Arrumei minha fazenda aqui, eu tenho tanque, eu tenho estrutura, tenho operação, mas quero aumentar. Não tenho como captar mais água. Opa, recircular passa a ser uma opção a ser investigada. A gente já falou de temperatura, questão de espécie exótica. Aí, ou... Alguma situação que o animal tenha um valor muito alto, sei lá, vou chutar, sei lá, pirarucu, com animal de alto valor, e eu não tenho... Entrei, entrei, às vezes é uma mistura, né? A região é longe e o animal ainda precisa de água quente. Então, botou duas situações, né? É mais ou menos por aí. Eu tenho alguma problemática e ela resolve, preenche uma lacuna. Show de bola. Gostei do que você colocou aí dessa questão do preenchimento de lacuna, por exemplo. Primeiro, só dar um boa noite aqui para a Cátia e para a Vera, lá de Presidente Epitácio. Para o Daniel da Triângulo do Camarão, que entrou aí também, está com a gente aí. Para a minha esposa, que entrou aí também, rapaz. Mandando aí um boa noite aí também. Ó, aproveitando aqui, eu já vou mandar essa pergunta aqui daqui a pouquinho, aqui da Mel. Vou só colocar o ponto que eu estava falando aqui. Olha só. Achei bacana esse negócio da lacuna, porque você colocou assim, olha, a gente entra onde está precisando resolver alguma situação, alguma solução. Por exemplo, temperatura. De repente ali passou maio, junho, julho, alguma coisa assim, um inverno mais severo. O cara não vai querer trabalhar, não viver em escavado, porque ele sabe que vai dar problema. Não, deixa eu fazer aqui esses alevinos, preparar esses alevinos aqui na recirculação. Passou esse frio, eu já posso colocar lá, aproveitar, porque, sei lá, ele vai ter um... Eu não gosto nem de fazer esse tipo de comparação, de de repente ele ter um espaço maior, até porque não é essa a comparação que a gente precisa fazer. Mas é utilizar a estrutura dele de maneira melhor, ele não ficar com esses tanques parados, de repente tendo esse problema, ou tendo perdas lá na produção dele. Então sim, ele utilizaria a recirculação nesse momento. Passou isso daí, você colocou muito bem, ele entrando os micro alevinos que sejam, sair do juvenil lá na frente, e de repente ele pode até utilizar isso daí de maneira mais segura para controle de... Para ele evitar perdas. Se ele está fazendo esse juvenil ali no RAS, o RAS ele te permite um controle muito maior, uma segurança do que você colocar lá, dificilmente você vai perder por predador, por aves, por alguma coisa que possa acontecer. Um exemplo, por exemplo, aquilo que eu comentei agora há pouco. com a região de Santa Catarina ali, mas principalmente Paraná, que tem um centro de polo produtivo grande de tilápia, a gente já propôs isso lá, e eu acho que é uma coisa que vai acabar se tornando cada vez mais comum, mais aceitável. A outra coisa que existe, Paulo, é essa resistência de mudar a chave. Porque trocar a água é muito fácil. Os profissionais que estão no mercado, ou seja, todos os biólogos, os tecnicos, eles aprenderam da forma clássica. E os professores também já aprenderam assim. E assim, dá até um tempo que isso já está a determinar, estabelecido. Mas foi até uma vez, uma discussão que eu tive com uma produção lá no Paraná. Eu fui fazer uma visita no laboratório de reprodução, e eu fui no inverno e estava vazio, não tinha ninguém lá, fazia eco lá dentro. Aí, a gente estava discutindo de um aquecedor que eles precisavam. A gente falou, se vocês têm uma estufa, se vocês têm aquele laboratório em operação, vocês podiam começar a estocar juvenil, produzir alevino aqui. Mas para quê? Eu falei, porque pelo que eu tenho acompanhado aqui, o preço do alevino durante o inverno dispara. Então, primeiro, se você quiser vender animal de juvenilzinho pequeno, lá, sei lá, de três, cinco gramas de lá, aqui, você já tem um valor de venda muito mais alto do que no pico do verão, que está todo mundo produzindo. Mas, se você chegar em outubro, que é quando a água está quente o suficiente para estocar viveiro, se você já tiver um animal de 30 gramas, você vai vender um valor bem alto, e você vai estar com a produção da medida. Então, assim, ah, eu vou engordar a reciculação, vai valer a pena? Não, não vai. Mas, vale a pena você ter uma estrutura menor para organizar melhor a sua produção? eu acho que vale muito a pena, né? E, querendo ou não, quer ver, todo, quer dizer, não sei se todo, mas a grande maioria dos produtores de juvenil tilápia que eu conheço, eles incubam de uma forma ou de outra, ele faz incubação em agricultura de tilápia, a estrutura mais simples, mas ele não deixa de ser uma recirculação, ou seja, incubação de ovo, é muito comum, às vezes estruturas bem rudimentares, mas é uma recirculação, e dá certo, ou seja, eles conseguem manter a temperatura, eles conseguem manter os sistemas, os equipamentos lá funcionando a modo que os animais tenham uma boa taxiclosão, uma boa taxa de sobrevivência. Maravilha. Vamos ver aqui, vamos mandar um abraço para o doutor Luiz Airosa, que entrou aqui para assistir a gente aqui também, está conosco aí seguindo, me deu uma boa indicação de um laboratório de análise de água aí para São Paulo, passou aqui para nós. A Mel te mandou uma pergunta aqui, Shei, você pode falar um pouco sobre sua experiência com o sistema de recirculação com água salinizada artificialmente, se já existe produções no Brasil com esse perfil? Tá, eu conheço Camarão, acho que tem mais gente trabalhando com biofloco, que é uma é uma sub é um subtipo de recirculação, é um conceito diferente da recirculação clássica, mas de certa forma ele ainda é uma espécie de recirculação. E eu já vi que tem iniciativas pequenas, bastante piloto de recirculação em água salinizada, mas são empreendimentos pequenos que ainda estão em desenvolvimento, inclusive para escolher quais são as espécies mais adequadas, né? São negócios bem pontuais, Não é nada estabelecido. Mesmo porque engorda em recirculação no Brasil, engorda mesmo, a gente tem pouquíssimos produtores, mesmo em água doce, em sistemas que no geral são bem rudimentares ainda, né? Não é nada, não é ninguém que está produzindo, sei lá, 50 toneladas por mês pelo menos, né? Entendi. Ficuras bem... Vamos falar assim, propriedades pequenas, produções pequenas. De longe, um produtor enorme de, sei lá, 10 toneladas de dia, não tem ninguém nesse patamar ainda. Maravilha, show de bola. E fala pra gente um pouquinho assim, a gente até já, você viu o tanto que é bacana, bate papo tranquilo, já tem meia hora que a gente está conversando aqui e vai fluindo, né? A gente já falou sobre várias coisas, você já apresentou muita coisa pra gente aqui, mas onde que seria interessante entrar com esse sistema de RAS, dar uma reforçada assim, onde que é interessante entrar com ele e onde talvez não seria tão interessante entrar com o sistema de RAS? No geral, a levinagem, eu acho que é um, a agricultura é a levinagem, porque são das mais variadas espécies, tá? Porque é um gargalo, né? É onde o animal está mais sensível, então a gente consegue ter um controle ambiental bem melhor. E, basicamente, no sistema que a gente, na estrutura que a gente tem hoje, no país da situação, espécie de alto valor agregado, né? Ou seja, pra água doce seria talvez pros bagres, pro pirarucu, eu acho que são as espécies que vão ter um resultado, ou seja, em relação ao investimento e retorno mais viável. A gente tem muita demanda, muita consulta dos produtores querendo instalar estruturas médios e grandes pra tilápia, por exemplo, e de cara eu já falo que isso é um problema no país, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, o Paraná é um estado vizinho, produz, quer dizer, São Paulo já produz bastante tilápia, mas o Paraná aqui do lado produz muito mais. Como é que você quer colocar o modo de produção mais cara com o animal aí, com valores de mercado mais baixo e tendo que concorrer com o sistema de produção de tanque-rede ou de escavar. Para o comprador o produto é o mesmo. Verdade. Se falar, mas eu tenho alguma coisa, sei lá, diferente, eu quero processar o animal, eu quero, sei lá, vou fazer algum nicho de mercado, vou botar orgânico, aí talvez você possa ter alguma coisa. Mas assim, as coisas mais fáceis é passar para animal de alto valor. Maravilha. Porque no geral, por que isso? A estrutura básica entre as espécies não vai variar, às vezes não varia tanto, por exemplo, vamos imaginar que um animal o valor do quilo é, sei lá, três vezes o outro. E para uma comparativa bem bobo, muitas vezes a infraestrutura para outra espécie não é três vezes mais cara. Ou seja, o básico, sei lá, vamos falar, um vai precisar do dobro de invasão, que é quem dita o tamanho do sistema basicamente, mas o valor dele é muito mais alto, então vai valer a pena. Mas a gente também tem a situação, né, Paulo, de ter várias espécies de valor mais alto e o animal é bem rústico. São coisas que jogam bastante a favor, né? As espécies de agudouço do Brasil são espécies bem rústicas no geral. Sim. Então, acho que isso joga muito a favor, né? Eu cito um exemplo que eu acho que é uma cartada se eu fosse hoje falar qual que me aposta imediata, assim, né? Para o Brasil, acho que o pirarucu tem uma, ele junta algumas qualidades, alguns aspectos que são muito difíceis de se conseguir em outra espécie, né? Animal rústico quanto a qualidade de água suporta alta necessidade de estocagem e tem um plus aí que é a ser gestão do bolo. O animal tem respiração aérea, né? Verdade. Porque no conceito de recirculação eu tenho remoção de sólido, né? Como primeira etapa. Vamos falar que eu vou recircular porque eu tenho, realmente eu não tenho como ficar trocando água. Então, eu tenho que remover sólido, eu tenho que fazer remoção de nitrogenados, tenho que controle térmico às vezes e tenho a parte de gases. Se você pegar uma densidade de estocagem bem alta, você não consegue mais às vezes fazer incorporar oxigênio por a eração. Você tem que usar oxigênio puro. Mas mesmo que seja a eração, né? É um custo contínuo, né? A energia elétrica para a eração. Se você pega um animal que ele não consome oxigênio da água, ele retira da atmosfera, você tirou isso da tua conta. É que nem alguém que fala, eu tenho que pagar a luz, a energia, a luz, conta d'água, condomínio. Eu falo, eu te tiro o condomínio tudo bem. Você fala, opa. Já dá aquele sorrisão. Já dá um sorrisão. Verdade. Show de bola. Até um pouco disso aí que você acabou de falar foi uma da pergunta que a Helena mandou aqui. Para você, Shei, prazer Helena. Pode falar ou elencar os top problemas ou desafios do Haas? Seria no filtro principalmente? Ela pediu aí para, de repente, colocar os maiores desafios aí. o primeiro gargalo, Paulo, que me vem à cabeça é o dimensionamento do sistema. Quando você pega os dados, ou seja, a opção reciclar, tem uma situação, sei lá, eu quero produzir, sei lá, 50 toneladas de, sei lá, vou chutar tilápia na minha cabeça por mês. Assim como a piscultura normal, você vai pegar os dados, não seja, quanto que esse alimento vai entrar no sistema, quanto que é a quantidade de proteína dessa ração, qual que é a temperatura, os níveis de oxigênio e tal. E a partir desses dados das exigências dos animais, ou seja, quanto vai ser colocado o nutriente na água, a gente tem que determinar quais são as etapas que vão conseguir neutralizar ali, já pedindo para falar de ozônio. Amigo, amigo, já, depois de combinar as perguntas aí. Então, assim, eu tenho que neutralizar cada uma dessas demandas, ou seja, aí consigo dimensionar, ou seja, para remover sólido, qual é a vazão que eu vou precisar estabelecer para conseguir tirar esses sólidos. Ah, eu tenho tanto de amônia entrando no sistema por dia e qual que é a quantidade de amônia que os animais suportam. Eu vou manter amônia... Outra coisa, a recirculação não mantém amônia em zero, no geral. Então, mantém amônia no maior nível que os animais aceitem bem. Olha aí a diferença, né? Não é zerar, né? Na verdade, você vai trabalhar com o que eu tiver. É, porque o que acontece? Se eu tiver que manter zero, é possível? É. Só que eu vou ter que ter uma maior taxa de filtragem, né? De recirculação entre o tanque e o filtro biológico. Se eu faço isso, eu gasto mais energia elétrica. E se eu tenho que remover sólido cada vez que a água passa lá, eu tenho que ter um filtro mecânico maior. Ou seja, tem consequências disso. Mas, assim, basicamente, é dimensionamento do sistema uma publicação. Entender a parte de balanço de gás, eu acho que é fundamental para quem não for, para quem não vai ter aeração no tanque. Quem vai ter a aeração no tanque, a coisa fica muito mais fácil. O oxigênio está sendo incorporado no tanque e o CO2 está sendo expulso do tanque também pela própria aeração. Então, isso está resolvido. Agora, se você não tem, você tem que ter um controle atrás. E ter backups, né? Você tem que ter reserva de tudo. Ou seja, se eu preciso de uma bomba, eu tenho que ter duas. Eu tenho que ter... Um gerador é bom, mas o ótimo mesmo são dois. você tem que se precaver. Circulação em alta densidade é uma UTI. Se você tem algum problema lá, não é mais... vão começar a ter... vão começar a sofrer. Maravilha. Vela perguntando aqui se o RAS funciona para tanques de ferro e cimento. Tem diferença, assim, de tanque de ferro e cimento para tanque de lona para o sistema? ou isso não é o principal? Não, no geral, quem te perguntou? A Vera. Então, Vera, não. Vera, lá de presidente Epitácio. No geral, é muito mais importante o formato do tanque do que o material dele. Então, no exterior, eu já vi tanque em madeira, revestido com fibra. Tem os tanques australianos. O que você imaginar, você pode fazer. mas o formato é mais importante em si, porque uma das coisas que a gente precisa fazer com eficiência é fazer com que o sólido, que é fezes e resto de comida de alimento não consumido, saia do tanque mais rápido. Então, a Vera já matou a ideia. Redondo é a melhor opção e, normalmente, uma proporção acima de 3 para 1, ou seja, 3 de diâmetro para cada um de coluna de água. Bacana, show de bola. Uma circulação boa. Show de bola. Aqui o Iurik, que é um dos aquamentores, está lá na fazenda Dona Branca, no Rio de Janeiro, pedindo aqui para você deixar uma dica para o futuro investidor, produtor, interessado em entrar com o sistema de raça, para ele não cair em projetos faraônicos de raça. Que dica que você poderia deixar aí? De repente, é um cara que está pesquisando, está vendo o vídeo, de tudo, e acha que poderia, de repente, montar, você até começou a falar disso aí, eu quero fazer 300 tanques de 200 metros cúbicos para fazer assim, assim, que dica que teria para esse cara que está enxergando essa possibilidade? No geral, é o contrário. A gente recebe muita consulta do cara que quer montar 5 tanques de 5 mil litros e achar que aquilo vai ser viável. Para quem está querendo entender como é o conceito, funciona, perfeito. Agora, isso ter uma produtividade, uma produção que seja viável, é outra coisa. Não tem problema com sistemas grandes, eu acho que, assim como a arquicultura está passando por uma modernização e uma profissionalização, tem, por exemplo, antigamente não tinha tantos consultores ou tantos fornecedores de tanta coisa quanto a gente tem hoje. Quando eu comecei a estudar agricultura, quando eu estava na graduação, era ração, aerador de pá, era, sei lá, um compressor de um fabricante só, não tinha muita opção, não tinha nem probiótico, não tinha nem probiótico. Sim. Então, assim, basicamente é entender o que você quer produzir e dominar muito bem o sistema antes de escalonar ele de verdade. porque você tem que entender, tem várias formas de a gente produzir a mesma, a piscultura ainda está nisso ainda, tem muitas formas viáveis de se produzir peixe. Eu acho que se a gente pegar o modelo de produção da mesma espécie em várias regiões do país, você vê que eles não são iguais. E todos eles produzam, sei lá, vou pegar tilapia de novo, vai lá para Paulo Afonso, tem tilapia lá e não é igual tem que ir de São Paulo. Não é idêntico. Verdade. Aí tem vez cavado, agora tem bastante coisa bastante de tanques suspensos, de tanques grandes, mas eu acho que basicamente vai ser tanques grandes, é o que é viável, sejam tanques grandes e, pensando em reciclação, tanques grandes mesmo, ou seja, densidades altas, sei lá, 35, 50 para cima de aquilo do mato público e tanques maiores, sistemas maiores, mais robustos mesmo. Maravilha. Aqui o doutor Luiz Airosa, você falou um pouco aí da viabilidade, ele está perguntando se é, sim, economicamente viável fazer a recria, por exemplo, da tilapia para tanque rede no sistema de raça, colocando com que tamanho e saindo com que tamanho. Eu acho que sim, ainda mais se você tiver a capacidade de entregar esse animal vacinado, outra coisa que, ou seja, quase um animal mais processado, vamos chamar assim, mas entrar animal, sei lá, animal de 30 gramas, por exemplo, entregar animal de 30 gramas, pegar animais que os laboratórios aí vendem, que as psicoturas vendem, entregar talvez animal de 30 gramas. Tanto que tem iniciativas fazendo isso, tanto começando a coisa em reciclação, quanto em bioflocos. Só uma comparação, entre os dois, bioflocos e raça. No geral, o investimento para a raça é bem mais alto do que na infraestrutura, do que no bioflocos, mas o consumo de energia elétrica, dependendo como for a estrutura, ele tende a ser mais baixo em uma operação de água clara, vamos chamar assim, porque não tem que forçar tanto a eração quanto o floco. Mas eu acho que sim, é viável entregar animal de 30 gramas. Maravilha, show de bola. A Gilmara, doutora dos peixes, está perguntando para você, você conhece algum laboratório de reprodução com a recirculação? De tilápia, vários, várias empresas, elas operam em recirculação de tilápia já. Incubação de ovo, a levinagem e algumas etapas, às vezes, a parte dos reprodutores. Várias delas têm pequenas recirculações em operação. Maravilha, show de bola. As maiores empresas de fruto de alevino, várias delas já utilizam. Mandou um abraço aqui para o Santiago que entrou aí também, mandou um abraço para você aí, show de bola, está com a gente aqui. deixa eu ver aqui, deixa eu te perguntar aqui. A Juliane está aqui mandando a pergunta aqui. A pergunta boa, hein? Boa noite. Como posso estabelecer o desenvolvimento de bactérias nitrificantes no meu sistema? Tá. Isso é uma... Basicamente, quando a gente preencher um sistema de água e botar ele para funcionar, o nosso planeta aí, o meu ambiente, é uma coisa muito engraçada. Se a gente enche o tanque, a gente tem bactéria nenhuma, que ele é estéril, e não é. Então, assim, basicamente, a gente quer as bactérias aeróbicas, elas acabam se estabelecendo, elas existem no ambiente, e alguma delas, a gente nunca sabe exatamente quais são as espécies, a gente sabe os tipos, quais são, elas vão se estabelecer e vão povoar os frutos biológicos. Para acelerar isso, hoje em dia, comercialmente, você consegue comprar porônios e bactérias nitrificantes. então, quem quiser acelerar, você pode simplesmente comprar isso em um frasco e você adiciona, elas vão se estabelecer no sistema inteiro, mas a gente quer que elas se estabeleçam de verdade, ocupem muito bem as bílias biológicas. Maravilha. Show de bola. O doutor Luiz Airosa agradeceu, disse que em breve vai te procurar para poder conversar. Está vendo aí? Aqui, o Amilka, que é aluno nosso também, consultor em psicultura também, está mandando aqui uma pergunta. E eu até completaria a pergunta dele, ele está falando assim, para a produção de juvenis de tilápio, você já falou, qual seria a densidade sugerida para fazer o juvenis? Então, qual seria essa densidade sugerida para poder trabalhar na inicial e talvez na final? Eu acho que, na verdade, o que importa, vamos pelo final, o final não é sempre a densidade máxima, é bem provável que o tilápio ficasse na casa dos 35, 40 quilos no metro cúbico. Eu falo assim porque eu não conheço a parte juvenil que esteja operando em densidades mais altas. Eu talvez até consiga passar disso, se achar 45, alguma coisa do tipo. Mas, normalmente, o juvenil não vai em uma densidade tão alta quanto a terminação da engorda, se fosse a circulação. Mas, um número para ter uma faixa aí na casa dos 35. Maravilha. Show de bola. A estrutura em si do sistema, ela é composta, se a gente for elencar, é o tanque, é o compressor de ar, talvez, é o encanamento, é o decantação, é o filtro. O que seria, para a gente falar, isso aqui não pode faltar? Normalmente, o processo básico, o conceito, conceitual, é o seguinte, tanque dos animais, você pode ter um tanque com um sistema de recirculação, ou você pode ter um grupo de tanques ligados a um sistema. Então, os dois vão funcionar, vai dependendo da tua demanda e do tamanho da tua estrutura. Primeira etapa, é a filtração mecânica. Porque se a gente não remove com eficiência os sólidos, pés de alimentação, a quantidade de bactérias que você botar no sistema, a DBO, tudo que vai, que degrada para a área de água, ela vai continuar degradando. Então, a gente precisa remover isso o quanto antes. Primeira etapa. Segunda etapa, de forma clássica, é a remoção de nitrogenada, de filtro biológico. Depois disso, se o sistema for o caso, vamos falar um sistema mais intensivo, mais moderno aí, seria a remoção de CO2. Porque os sistemas esses de altíssima densidade de estocagem e, portanto, não tem aeração no tanque... Oi? Acho que deu uma travadinha. Alguém está me ouvindo? Alô? 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 Opa, caiu! Caiu, daqui a pouco ele... Helena, daqui a pouco ele está voltando. Acho que ele caiu aqui. Espera aí. Internet. Internet só cai para quem faz live. Quem não faz live, a internet não cai. Vamos ver. Daqui a pouco ele entra aqui. Ele entra aqui e trava. Então aproveita aí, pessoal. Vai mandando mais perguntas aí. Vamos aproveitar aí. Está me ouvindo aqui? Beleza. Vamos aproveitar aí e mandar mais perguntas. O Marcelo está aí à disposição de vocês. Pois é, o Cheio caiu. Vamos esperar que ele entre aqui de novo. Que aí eu já chamo ele aqui para a gente poder conversar. Bate papo bacana, hein? Acho que a gente estava esperando aqui chegar... nesse momento aqui. Participação de todos vocês aí. Show mandando a pergunta. Espero que eu já tenha feito todas as perguntas aí, hein? Espero que eu não tenha passado por cima de nenhuma pergunta aí para poder passar para ele. A gente ainda tem alguns minutos aqui. Ainda tinha mais uma coisinha que eu ia poder perguntar para ele. Vamos esperar ver se ele entra aqui novamente. Eu já chamo ele para poder participar. Quem aí está gostando aí da conversa? A Milka respondeu. Muito bacana. doutor Luiz Airosa, muito obrigado. Já passei aqui aquela recomendação do laboratório de análise de água. Show de bola. O pessoal está participando bastante aí. Obrigado pela presença de todos vocês. Vamos ver se ele volta aqui. Olha lá. O doutor Airosa está aí, Vera. Agradece ele pessoalmente aqui na live com a gente aqui. O pessoal de Presidente Pitácio que estava precisando dessa análise de água. A gente está com a demanda lá para poder resolver. e com certeza essa indicação do senhor aí vai ajudar bastante aqui. Helena está gostando também. Ele respondeu essa pergunta. Helena, show de bola. Yurik, viu lá, né? Yurik é um dos quatro aquamentores. Investimento para uma produção economicamente viável. Vamos ver se ele volta aqui, doutor. Para a gente poder perguntar isso aqui para ele. Para ele voltar aqui. Felipe da Mata está com a gente aí. Show de bola. Vamos dar mais um minutinho aqui para ver se ele volta. Maravilhão. Espero ter respondido todas as perguntas, hein? Ter passado todas as perguntas aí para o Marcelo. Se pegar para ele. Não sei se ele volta que acho que caiu. Ou caiu. Deve ter acabado o bateria do telefone, talvez, né? Também, às vezes, acontece isso daí. Maravilha. Vamos aproveitar enquanto está aqui, ó. Quem ainda não segue o nosso perfil, aproveita esse momento aí para poder seguir. Seguir a gente no Instagram, seguir a gente no YouTube, no Facebook, entrar no canal do Telegram também, né? Dicas especiais lá no canal do Telegram para a gente poder aproveitar isso daí. Aproveitar esse momento. A gente traz essas informações para vocês. Assim como eu falei na semana passada, eu falei que esse mês de setembro aí ia estar cheio de informação para nós. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. Está caindo aí. Acho que não apareceu ainda. Apareceu aquele ainda para nós, não. Então, eu falei que esse setembro ia estar cheio. e falei que ia atender uma demanda de vocês aqui hoje nessa demanda de raça. Conversar com o Cheio aí, super conhecido aí nos canais também. Poder participar. Show de bola. Maravilha. E semana que vem, e semana que vem que promete, hein? Semana que vem tem mais uma live especial, espetacular, que também era um assunto que foi muito... Aquele está de volta! Vamos chamar ele aqui para a gente continuar. Acho que fez. Foi acabar a bateria. Vamos ver se acabou a bateria dele aqui. já está voltando. Vai, mano. Vai chamando o povo que ele já está de volta aqui. Aê! Acabou a bateria. Vamos de volta. Foi uma sabotagem aqui. Foi mal. Sabotagem, está certo. O pessoal está aí. Pode continuar lá, falando lá das estruturas, então, por gentileza. Filtro mecânico, biológico, controle de gases, ou seja, sistemas de alta densidade. Não usam aeração no tanque, acabam usando a exceção de oxigênio fora do tanque. A partir daí, se for ter desinfecção, o V ou o ozônio, ele entra normalmente nessa etapa, ou seja, depois da emoção do CO2, desinfecção de água, bombeamento e inserção de oxigênio. Maravilha. Inserção de oxigênio e bombeamento. Aí vai depender de como for montada a estrutura. Maravilha. A reciculação vira uma... Eu assisti uma aula um tempo atrás que tu falava a reciculação, o conceito era uma caixa mágica que vai tratar os problemas que eu tenho gerado dentro do tanque. Quando ele sair por lá, a água sai, saiu tratada. Maravilha. Deixa eu te perguntar então mais uma aqui. O que é mais recomendado? Ou o que seria, na sua opinião, o mais trabalhado ou o mais usual? É o filtro individual por tanque ou um filtro só para toda a bateria de tanques? Normalmente, obviamente depende, estou falando de um tanque de que tamanho, mas vamos imaginar que eu tenha tanques sei lá, de 300 cúbicos. No geral, equipamentos maiores são proporcionalmente mais baratos do que equipamentos menores. Ou seja, um sistema para, sei lá, de 300 cúbicos, um tratamento para 600 ou 900 cúbicos, ele vai sair mais barato do que 3 e 300. Boa, entendi. Mas assim, aí, se você tiver, vamos falar, que você esteja fazendo espécies diferentes ou alguma faixa, sei lá, animal, nessa etapa, ele tem uma tolerância menor aí a falta de oxigênio ou a nitrogenado. Então, ainda esse caso vale a pena dividir o sistema. Se não, eu vou sempre pedir para sistemas maiores com mais redundância, ou seja, mais bombas, esse tipo de estrutura. E aí, tem algum percentual? Falei assim, olha, Paulo, pelo menos 40% do total dessa metragem cúbica tem que ser, o filtro, ele tem que aguentar ou 60% ou 100%. Tem alguma métrica assim? Tá, não, a métrica, o que a gente faz, Paulo, a gente determina a vazão, a necessidade de troca pelo balanço de massas. O balanço de massas é basicamente o seguinte, entra tanto de amônia por dia, sei lá, ou por hora, meu nível máximo aceitável é, sei lá, 1mg por litro e qual a minha capacidade de remover esse 1mg por litro, ou a quantidade de amônia total do dia. Então, o que a gente acaba fazendo é calcular qual tem que ser essa taxa de renovação e entregar isso, pelo menos, né? Normalmente, o que a gente faz, aí vai depender, por exemplo, salmonídeo, né, é bem comum ao peixe marinho, a gente ter, sei lá, duas vezes e meia até três vezes por hora o volume do sistema circulando. Essas espécies que a gente tem aqui no Brasil, aqui no Brasil, que são as espécies mais rústicas, isso pode cair tranquilamente para metade do volume por hora. Tá? Por hora. Tá. Então vai depender aí do... Outra, né? Mudei dessa estocagem, aumentei a taxa de filtragem. Tá. Maravilha. Show de bola. Excelente. Excelente aí, ó. O pessoal participou bastante. Foi show de bola. Vamos aqui ver, então, para a gente... Você já falou aqui, né, um pouco assim de... como é que acontece, então, a produção. Falou de filtro, falou de desafios, falou das espécies mais adaptadas aí, né? Ah, peraí, deixa eu voltar aqui, que saiu uma pergunta na hora que você tinha caído aqui. Tem como você passar, de repente, assim, um investimento inicial? Acho que é uma pergunta que você recebe direto, né? O doutor Lizarosa perguntou assim, dá para chutar um investimento para uma produção econômicamente viável ou é cada situação e tem que ser analisado lá na hora? É, é assim, né? Nesse caso, é caso a caso. Eu acho que à medida que se estabelecer uma espécie, vamos falar, como se fosse o caso do salmonídeo, que é uma espécie bem definida e tal, aí vai ficar muito mais fácil a gente estabelecer faixas de valores bem específicos para isso. mas a gente ainda está, como eu falei, o Brasil produz dezenas de espécies ao mesmo tempo e a gente tem falta de informação, de protocolos bem definidos para todas elas, assim, até hoje a gente briga porque você pega a ração de três pornecedores diferentes, vão ser três dietas diferentes e, teoricamente, elas teriam que ser iguais. Até a dieta, literalmente, até a dieta interfere no resultado da operação do sistema. maravilha. E vamos aproveitar essa pergunta do Beto aí, para a gente ir para os finalmentes aqui. Beto Brandão mandando aquela pergunta que eu tenho certeza que ele está interessado nessa pergunta que ele fez aí para você. Boa noite, Marcelo. Pretende realizar curso de raça? No curto prazo, não. Mas acho que a médio prazo é bem provável que sim. Hoje a gente mudou para uma sede bem maior aqui em Jacareí, no interior de São Paulo. e eu tenho estrutura hoje no fundo da empresa que a gente pensa, está se planejando para montar uma estrutura com uso, vamos falar, que consiga fazer um pouco de... Treinamento. Que consiga fazer P&D, ou seja, ficar testando equipamento ou algum processo. A gente recebe muita demanda específica às vezes, que eu não tenho muita informação sobre aquilo. E fazer treinamento de cliente, porque, por exemplo, hoje a gente despachou um conjunto de equipamentos lá para Santa Catarina. Seria mais fácil do que a gente ir fazer o treinamento lá no cliente, seria mais fácil recebê-lo aqui. Porque na empresa tem toda a capacidade de desmontar o equipamento. Ou seja, que é uma capacitação. E também tem isso como um showroom no final das contas. Então, a partir daí, com uma estrutura dessa montada, eu acho que valeria a pena fazer um curso. Seria viável. Porque fazer um curso teórico, beleza, não é ruim. Todo mundo consegue absorver muito bem. Mas é diferente de fazer um curso que a gente chama de hands-on. Que as pessoas consigam... Estou falando de tambor rotativo, o que é? Então a gente pega e desmonta esse cara. Na massa. Bota a mão na massa. Como é que... Sei lá... Vamos falar, um sedimentador. Quais são os gargalos dele? Então, como é que a hidráulica tem que ser montada? Então os alunos lá, nesse caso, terão capacidade de ter uma imersão bem melhor. Aí, acho que com uma estrutura dessa, valeria a pena pensar em montar um curso. Show de bola. Maravilha. Pessoal, hoje foi aquela live que muitos de vocês solicitaram aqui. A gente abre sempre caixinha de perguntas, fala que tipo de assunto vocês gostariam que a gente tratasse mais aqui. E aí, o RAS era uma dessas perguntas, era uma das coisas que mais saía, na verdade, pedindo assim, tem que buscar o cara que é especialista nisso para poder conversar com a gente aqui, dar uma luz, dar uma claridade para nós aqui, para ter essa conversa. E aí, hoje a gente pode ter essa possibilidade, essa oportunidade de conversar com o Marcelo. Gostei muito da nossa conversa. Muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite e ter esse momento aqui para compartilhar com a gente seu conhecimento, suas informações. A gente ter essa discussão aqui foi bem bacana. Quero agradecer mesmo de verdade essa oportunidade e deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e convidar o pessoal para seguir o perfil da Altamara e para a gente fazer a nossa encerramento. Valeu. Tá bom. Obrigado. Paulo, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que quem tiver mais dúvidas, quiser entender mais, pode contatar a gente. Tem mais gente que trabalha na equipe da Altamara, que também atende a parte da circulação. E, meu, a gente posta bastante coisa. A gente não tem uma frequência de postagem muito alta, mas a gente tenta postar coisas de relevância para a área da agricultura. Então, quem quiser se interessar, pode seguir a gente nas redes sociais, a gente usa o Instagram, Facebook, LinkedIn, basicamente, e contatar a gente para o que precisar. Maravilha. Valeu, Marcelo. Obrigado. Um abraço para você. Uma excelente semana. Tudo de bom aí, viu? Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Até mais. Tchau. Obrigado.